Isso é o canalha As coisas estão mudadas Estão mudadas As coisas estão mudadas Estão mudadas Restaurante, é Mac Transporte, é Uber Se trata é o melzinho Pra botar bem gostosinho Restaurante, é Mac Transporte, é Uber Se trata é o melzinho Pra botar bem gostosinho Tô colocando, tô botando Tô colocando gostosinho Tô colocando, tô colocando Tô colocando gostosinho Acesse já no Youtube Matheus Filmeiro Tô colocando, vai, vai, vai Tô colocando, toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, 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 toma Toma, toma, toma Toma, toma, toma Isso, mulher Toma, toma Toma, toma As coisas estão mudadas Estão mudadas Estão mudadas Estão mudadas Estão mudadas Estão mudadas Restaurante, agora é Mac Piagem na onda Transporte, é Uber Piagem, filha As coisas estão mudadas As coisas estão mudadas Estão mudadas Estão mudadas Restaurante, é Mac Transporte, é Uber Se trata é o melzinho Tô colocando, vai, vai, vai Botando, 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 botando Vou botar, vou botar, vou botar Vou botar, vou botar, vou botar Tô colocando Toma gostosa Toma delícia Vai, 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 vai Tô colocando Vou botar, botar, botar Tô colocando Tô colocando Tô colocando Tô colocando Leva o swing, só a quadrilha Dois, três, aplicando Um, dois, três, aplicando Um, dois, três, aplicando Um, dois, três, aplicando Sentando e se 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 aplicando Só a quadrilha, só a quadrilha E se aplicando Isso, isso Um, dois, três, se aplicando Um, dois, três, se aplicando Se aplica, se aplica Um, dois, isso O índio quer castigo E se aplicando Sentando e se aplicando Sentando e se aplicando Sentando e se aplicando Senta e se aplicando Está aplicando Senta e se aplicando Senta na hora, vai, vai, vai E se aplicando E se aplicando E se aplicando Está aplicando É aplicando Olha o tema, olha o tema E se aplicando Olha o Fichilha